Olá! Agora que a gente já sabe as portas de entrada para as drogas e as principais estações do rolezinho que elas dão no corpo, precisamos parar para respirar e considerar um princípio fundamental da farmacologia. O veneno é a dose. Roda a vinheta! A sabedoria de que o veneno é a dose é comumente atribuída a Theophrastus von Hohenheim. Zuou, né? Calma, galera, que a gente pode chamar o cara de Paracelso. Ele foi um médico e alquimista suíço que viveu lá na época da invasão do Brasil, em 1500. Paracelso ficou famoso ao proclamar que a medicina seria revolucionada pela mudança do uso dos antigos remédios à base de plantas que eram pouco eficazes para os novos concentrados químicos, os elixires ou a natureza fortificada. Ele estava falando daquilo que hoje a gente chama de princípio ativo. Mas o mestre não era ingênuo e ele sabia que princípio ativo isolado não era apenas melhor do que as drogas de origem. Por serem mais concentrados e potentes, eles também eram mais perigosos. Ou seja, galera, o veneno não é a substância em si, mas a dosagem. Isso é verdade para qualquer droga, seja veneno de cobra, cocaína, ou açúcar. Toda droga vai exercer efeitos diferentes nos órgãos do corpo, dependendo da dosagem. E é dever dos cientistas calcular os efeitos em cada órgão para doses crescentes daquela substância. Muito pouco não fará efeito. Doses intermediárias terão efeitos benéficos, mas também podem trazer alguns efeitos adversos. Quanto maior a dose, maior a presença de efeitos adversos. Até uma overdose com efeitos tóxicos e possível fatalidade. Na verdade, esse princípio já era conhecido muito antes de Paracelso, tendo sido formulado por Dioscórdides, que viveu antes de Cristo. Dioscórdides publicou matéria médica, que foi copiado, hackeado e republicado por vários séculos, listando mil substâncias separadas por origem animal, vegetal ou mineral, com descrições do que elas faziam e como deviam ser usadas. E a principal instrução era sempre prestar muita atenção na dose. A maneira como isso pode ser calculado hoje cientificamente é muito elegante. E aqui a gente vai olhar um gráfico conhecido como curva dose-resposta. Fica calmo que eu vou explicar e todo mundo vai entender o princípio fundamental. No eixo Y, ou vertical, a gente vai ver a resposta do corpo para uma droga. Ou de um órgão específico. Tanto faz, o princípio é o mesmo. Pode ser, por exemplo, o ritmo dos batimentos do coração, ou a sensação de fome após fumar maconha, ou a quantidade de espirros após tomar um antialérgico, para dar apenas alguns exemplos. No eixo X, ou horizontal, a gente tem a quantidade da droga, ou a dose. Então, quando uma dose é muito baixa, não faz efeito. Quando é intermediária, faz um determinado efeito e chega num ponto que o efeito é máximo. E aí não adianta aumentar a dose que o efeito não aumenta mais. Isso é assim por limitação das próprias células do corpo, sendo o excedente de droga metabolizado e excretado. Mas até aqui, a gente desenhou apenas três pontos. Como se tivéssemos, como um cientista, anotados efeitos numéricos após aplicar três doses de uma mesma droga em um rato, em um voluntário humano ou numa célula em um tubo de ensaio. Pois bem, quando os cientistas fazem isso muitas e muitas vezes, eles podem calcular linhas ou curvas que se aproximam da melhor conexão entre os pontos de todos os experimentos. Esses cálculos dão um resultado estatístico dos efeitos da droga nas várias doses. Portanto, para construir uns gráficos assim, dá muito trabalho. Isso ocupa cientistas por muito tempo, tipo os quatro ou mais anos de um doutorado. E o resultado é que a linha não é uma reta, ela não é uma curva em sino, mas é uma curva em S, ou sigmoide, como chamam os matemáticos. Então repara, gente, que tem duas faixas, uma no chão e uma no teto do gráfico, em que aumentar a dose não muda a resposta do corpo. Uma faixa em que a variação é quase em linha reta, ali no meio do S, e duas curvas, uma embaixo e uma em cima, onde pequenas mudanças na dose podem causar mudanças bruscas na resposta. Isso tudo também é parte do trabalho importante de cientistas, farmacologistas e farmacêuticos. E chega de forma simplificada para os pacientes, escrito na bula dos remédios. Mas para as drogas ilegais, toda essa informação fica faltando. E aí a droga pode ser mais perigosa, não por causa dos efeitos dela, mas por causa dos efeitos da proibição, que proíbe também a bula. Mas voltando para as nossas curvas, o mais espetacular é que a gente pode calcular mais de uma curva para cada droga. Porque como a gente falou antes, cada droga pode ter mais de um efeito. Por exemplo, o antialérgico, que tira coceira ou para espirros, mas também pode dar sono. Então a gente pode calcular uma curva dessas para cada efeito da droga, e procurar uma dose que pare espirros sem chegar a dar sono. Podemos também separar os efeitos desejáveis dos indesejáveis. Quando a gente está falando de um remédio, por exemplo, a gente quer encontrar uma dose que melhore os sintomas ou mesmo cure a doença, sem ter efeitos adversos, tóxicos ou até mesmo fatais. Então quase sempre a curva em S dos efeitos desejáveis fica para a esquerda da curva em S e dos efeitos adversos ou tóxicos. Isso significa que doses menores podem ser úteis, terapêuticas ou mesmo recreativas, enquanto doses maiores podem ser tóxicas. Assim, cria-se uma faixa de dose na qual o uso da droga pode ser benéfico e seguro, mas se tomar demais vai deixando de ser seguro. Quanto maior a distância entre as curvas de efeito terapêutico e efeito tóxico, mais segura é a droga. Então essa janela de segurança pode ser calculada para cada droga e representada por um único número, que dá uma informação muito importante sobre a segurança farmacológica daquela droga, sem levar em consideração todos os fatores culturais. Ou seja, uma razão de segurança ou índice terapêutico. Quanto maior o número, mais segura é a droga. Quanto menor for esse número, mais perigosa é a droga. Porque os efeitos tóxicos começam em doses mais próximas daquelas que fazem o efeito terapêutico. O álcool, por exemplo, tira nota 10 na razão de segurança. Mas aqui é diferente da escola, gente. 10 não é excelente, parabéns. 10 significa que, na média, doses 10 vezes maiores do que a dose desejável de álcool já vai ter efeito tóxico ou até mesmo fatal para metade das pessoas. Não é muito seguro, mas é até ok. Já a heroína tem nota 5, ou seja, doses 5 vezes maiores que a terapêutica já pode ser fatal. Não é nada seguro para uso ilegal, com dosagem desconhecida e sem bula. Mas é manejável por uma médica bem formada, trabalhando com heroína produzida com controle de qualidade, sabendo a dosagem exata que ela está injetando e conhecendo a condição física do paciente dela. Uma droga com nota 1 é uma droga muito perigosa, porque na mesma dose que ela produz algum efeito desejado, ela também produz efeito tóxico. Agora, olha só, gente. Se a gente ordenar as drogas de uso recreativo, a maioria ilegais, de acordo com as suas notas na razão de segurança e comparar com o álcool, o resultado é chocante. Então, ali a gente tem o álcool com a nota 10, a heroína com nota 5 e algumas outras drogas com nota menor que o álcool. Ou seja, essas drogas na parte de baixo do gráfico são mais perigosas que o álcool. Agora, para cima do álcool, a gente tem um monte de drogas com nota mais alta que o álcool. Vejam que a maconha e o LSD, drogas super temidas e proibidas em alguns lugares, têm nota 1.000 ou mais de 1.000. Ou seja, em termos de toxicidade, são muito mais seguras que o álcool. Então é mesmo verdade que é quase impossível morrer de overdose de LSD ou de maconha. Mas é claro que dá para passar mal, muito mal, com qualquer uma das duas. Porque os efeitos físicos e emocionais podem ser muito desagradáveis. É o que os usuários chamam de bad trip, ou viagem ruim, que não necessariamente se deve a efeitos tóxicos, mas sim a fatores psicológicos. Uma coisa importante aqui é voltar a refletir sobre a classificação das drogas que a gente viu no primeiro módulo do curso. E perceber que nem pelos efeitos puramente farmacológicos, a classificação jurídica atual acerta. Tem droga legalizada que é muito mais tóxica do que muita droga proibida. Então não se esqueçam jamais dos sábios conselhos de Paracelsus e Dioscórdides. O veneno é a dose e sempre que o assunto for drogas, o índice de segurança devia ser um fato norteador do perigo de cada substância.